Você tem sido grato a Deus? Há muita gente na igreja, irmãos, cujo interesse é apenas tirar proveito da igreja. Querem se livrar do inferno, mas não querem se livrar do pecado. Ah, aqui Jesus cura? Opa, estou dentro. Eu quero ser curado. Jesus ajuda a encontrar emprego? Que bom, estou desempregado, preciso trabalhar. Então eu quero. Jesus salva? Eu quero ser salvo. Então Jesus faz tudo isso por você. Mas na hora de agradecer a Jesus, quando lembra, não passa de um, valeu Jesus. Olha, eu fui curado, valeu Jesus. Irmãos, espera aí. Você estava indo para o inferno. Você estava desempregado. Você estava enfermo. Você estava sem vida, você estava sem paz. Jesus mudou toda a tua história. E é assim que você agradece, valeu Jesus. Você pede a Deus para te ajudar a encontrar um emprego. E depois se esquece de separar um tempo para Ele. E depois se esquece de separar um tempo para Ele.